Fala pessoal, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que você está assistindo o vídeo. Pra quem não me conhece, meu nome é Fernando Bolzan, eu já vendo aí na Shopee aproximadamente 8 a 9 meses aí, né? Vamos lá, o tema de hoje é como conseguir um gestor de conta aí na Shopee. E nessa caminhada nossa, nesse tempo aí, a gente tem duas contas, né? Eu falo a gente porque a gente trabalha aqui em uma equipe e a gente tem duas contas aí na Shopee. O primeiro gestor de conta, a gente conseguiu aí com 6 meses aí vendendo dentro da plataforma. Aí que acontece, a gente abriu uma segunda conta, né? Quando a gente tinha uns 2 meses mais ou menos de conta, a gente abriu uma segunda conta. Só que o gestor na outra conta a gente conseguiu com apenas 4 meses, por quê? Porque a gente usou a mesma estratégia que fez numa conta, a gente jogou na outra conta pra saber se era assim que funcionava. E deu certo pra gente, a gente conseguiu 2 gestores de conta em menos de 6 meses aí, entendeu? E a primeira dúvida que eu acho que tem que vir falar já pra vocês é Não precisa ser CNPJ pra ter gestor. A gente conseguiu gestor na primeira conta com CPF e na segunda conta a gente conseguiu com CPF também. Então, vamos lá. Primeira coisa de tudo, sem dúvida, é você ter uma boa reputação aí na sua loja. O que é uma boa reputação? É você entregar os produtos no prazo. Eu sei que a Shopee dá 2 a 3 dias aí pra gente estar postando, mas a gente sempre posta menos de 24 horas. Você posta o seu produto aí em menos de 24 horas. Ah, vendeu hoje 2 horas da tarde. Não, poste amanhã. No máximo amanhã até umas 5 horas, entendeu? Pra poder, eles vê lá dentro de um sistema que eles têm, que você tá postando rápido, que você não tá deixando o tempo aí chegar no limite. Fazer combo nos seus anúncios. Eles vão analisar muito isso. Por exemplo, ah, você vende pet shop. Ah, vende... Se você vende mordedor, vende... Começa a vender uma coleira, shampoo de cachorro, brinquedo. As coisas que entram na mesma categoria do produto que você vende. Porque o gestor de conta, ele trabalha com uma categoria de produto aí na sua loja, entendeu? Se você escolher, por exemplo, trabalhar com acessórios automotivos, vai ter um gestor lá que mais pra frente vai entrar em contato com você. Ele vai trabalhar na área de acessórios. E tudo relacionado ali a acessórios, ele vai estar podendo te ajudar, entendeu? Produtos de outras categorias, como cozinha, artigos de academia, ele não aceita nessa categoria que ele tá trabalhando. O gestor de conta, ele é um gestor de categoria específica, entendeu? E sempre a dica que eu sempre dou pras pessoas, agregue produtos naquela categoria que você já trabalha. Você tem que ter uma boa reputação, você tem que entregar os produtos no prazo, tem que fazer combo, oferta relâmpago. E um dos principais aí é você ter seguidor dentro da sua loja. Faça prêmios de seguidor, faça prêmios aí de 3 reais, faça prêmios de 5%, 3%, 10% pra quê? Pra adquirir seguidor. Não sei se você já conhece, já tem aquela ferramenta que você consegue mandar promoções, ofertas e combos diretamente pra todos os seus seguidores de uma vez só. Que é que você consegue mandar mensagem em massa aí pra eles. E outra, uma das outras coisas importantes aí também que eu acabei analisando. A gente começa a vender sempre com uma pequena quantidade de venda. Um produto por dia, depois 3, 5. Quando chegou a 10, mais ou menos uma média de 10 minutos por dia ali, demorou uns 3 meses aí pra eles entrarem em contato comigo, né? Então, das duas contas que a gente teve aí, o gestor de conta, a gente fez aí mais ou menos mil vendas aí em 3 meses. Faça preços atrativos, entendeu? Não adianta você ter 30, 40 produtos ali da mesma categoria, mas o seu preço também não ser um dos melhores. Mas isso também é bem analisado, porque pra ele jogar o rebate em cima do produto, o seu produto então é um dos melhores preços de lá. E como que a gente consegue melhores preços? Comprando direto dos fornecedores, direto dos distribuidores ou importadores, entendeu? Ele vai entrar em contato com você, não é vocês aí que vão entrar em contato com o gestor, entendeu? É ele que vai mandar uma mensagem no seu WhatsApp. No meu caso foi assim, eu vou até deixando aí a mensagem aí que ele mandou pra mim, pode ver a mensagem que ele mandou pra mim no dia. Fala aí, Fernandão, beleza? Cara, meu nome é Rodrigo, como eu já me apresentei aí, e agora eu sou o gestor da conta da Bolzã aqui na Shopping, né? Então, tô ligando meio pra me apresentar, pedir pra que você... A gente comece a estreitar um relacionamento comercial aí, e vejo muito bons produtos aqui, cara, pra gente trabalhar, tem kits. A gente estética automotiva tem uma saída muito boa de produtos, e a diversidade de produtos que você tem aqui são muito bacanas. Então, o que que é a minha proposta inicial pra gente começar um trabalho, tá? Eu vou te mandar a planilha, que é uma planilha padrão pra que você me encaminhe essas apostas. E nesse material também tá indo o material de apoio, né? De como você resgata esses produtos aí cadastrados na central do vendedor, faz essa seleção e me manda. Então, vai tá lá o preço atual, o preço promocional que você vai trabalhar com esses itens, o estoque que você vai colocar desses itens. E queria ver contigo se você já conseguiu me mandar uma lista aí de apostas, já pra gente já começar a trabalhar em junho. Lembrando aí que junho já começa a cobrança de 12% de comissão. Então, acho interessante essa listagem de promoções que você me mandar, já pensar no preço referente a essa cobrança de 12%, tá? Então, assim, volto a dizer, tem muita coisa boa aqui que a gente pode trabalhar, tô vendo os destaques aqui. Então, assim, acho que a gente tem tudo pra fazer um trabalho legal. Mas, assim, cara, peço que me adicione, mais uma vez prazer, desculpa aí o áudio cumprido, mas é um áudio mais pra se apresentar. Você tem que ter uma boa reputação, você tem que entregar os produtos no prazo, tem que fazer combo, oferta relâmpago, aí é você ter seguidor dentro da sua loja. É a dica que eu sempre dou pras pessoas, agregue produtos naquela categoria que você já trabalha. Se essa dica aí ajudou vocês, eu peço aí que vocês deixem seu like aí, se inscrevam aí no nosso canal aí pra ajudar, é só clicar no quadradinho aqui do lado. E vamos pra cima, gente. Se vocês aí que estão assistindo já conseguiu um gestor de conta, vocês puderem comentar aí a estratégia que vocês usaram. Se vocês puderem comentar quanto tempo depois de começar a vender aí na Shopee vocês adquiriram o gestor. Comente aí no vídeo também, né, se vocês gostou, se precisa estar mudando alguma coisa pra gente estar sempre afinando, né, que quem faz o nosso vídeo ser bom é os comentários, beleza? Gente, muito obrigado, eu espero ter ajudado. E se eu te ajudei em alguma forma, ajuda a gente também, se inscreve aí e deixa seu like. Valeu! Tchau!